Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Olá a todos, hoje a sugestão do nosso amigo Primos Gamer, faz da Katy Perry. Ele diz que está maratonando no canal, muito obrigado amigo, agradeço. Então vamos fazer o vídeo especialmente para você hoje. O canal da Katy Perry está atualmente com mais de 37 milhões de inscritos. O vídeo mais recente foi postado dia 17 de maio de 2020, mais de 678 mil visualizações. Katy Perry, Daysys. Esse foi o vídeo mais recente postado, postado ontem. Está nos 20 vídeos em alta e mais assistidos até o momento. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 23 de setembro de 2010, mais de 97 milhões de visualizações. O título do vídeo eu nem vou me arriscar a dizer, é esse que está escrito aqui em cima. Já o primeiro vídeo postado foi em 12 de junho de 2008, mais de 81 mil visualizações. Thinking of you, Katy Perry. Assim que fala, quem fala inglês aí, me corrija aí. Então esse foi o primeiro vídeo postado do canal. Lembrando que eu entrei ali no YouTube e filtrei pelos envios. Então acredito que esses sejam os vídeos corretos, de mais recente, mais assistido e primeiro vídeo, ok? Qualquer coisa vocês comentam ali embaixo. Mas então vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Katy Perry? Com 103 vídeos carregados, mais de 37 milhões de inscritos. Total de views aí que passa de 366 milhões de visualizações. Os ganhos do canal variam entre 117 até 1872 dólares por mês, de acordo com o site Social Blade. Convertendo aí para reais, só para a gente ter uma ideia como que ficariam em reais esses valores. 670 reais. Valor baixo, se a gente for pensar, né? Se a gente supôs o CPM do canal ir de 1 dólar, esses valores seriam de 2.681 reais. E aí, seus curiosos, o que vocês acham dos ganhos mínimos? 670 pila por mês. Valor baixo, né? Ainda bem que ela não depende do YouTube para sobreviver, certo, gente? Então comenta aí embaixo o que vocês acham desses ganhos somente com o YouTube. Ei, você! É, você mesmo! Já é inscrito no canal citado neste vídeo? Está esperando o quê? Mas aqui no quanto ganha já é inscrito, não é? Se ainda não, clique no botão abaixo e dê essa força aí pra gente! E aí, seus curiosos? Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!